Oh, impressionante e feliz que ousa do amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Meu corpo comprado, nem merecê-lo, nem assim se entregou Oh, impressionante e feliz que ousa do amor de Deus Glória a Deus! Graças e paz amados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz e vocês são todos muito bem-vindos ao Cantando do Zero Hoje um tema bastante procurado aqui no canal Fábio, qualquer pessoa pode cantar, eu ouço isso muito Ou melhor, eu leio isso muito nos comentários aqui do canal E as pessoas veem no meu WhatsApp Fábio, eu tenho o dom pra cantar, ouça esse meu áudio Fábio, eu levo jeito, a minha voz é assim, a minha voz é assado Vamos desmistificar tudo isso nesse vídeo Porém, antes, como de costume, eu quero compartilhar a palavra do nosso Deus com vocês 1 Pedro 3, no verso 16, fala assim E o que mais tem hoje são pessoas que falam mal da gente, falam mal do nosso ministério Falam mal da forma que a gente se veste, da forma que a gente canta e por aí vai Mas elas esquecem que nós estamos fazendo isso pra Deus e não para seres humanos Então, meu irmão e minha irmã, se alguém falar mal da sua voz Se alguém um dia zombou de você, da forma que você canta Cabe a você tomar isso como verdade ou não Porque um dia fizeram isso comigo, zombaram de mim Lançaram palavras sobre a minha vida Que eu não tinha uma voz boa, que eu não podia cantar Ou que eu não poderia ter uma escola, não poderia ter uma empresa Não poderia fazer aquilo que eu fui chamado pra fazer Mas cabe a você tomar isso como verdade ou não Porque a palavra final vem de Deus Então, faça a sua parte, busque conhecimento, estude E as pessoas ficarão envergonhadas quando falarem de você Porque você fez a diferença Isso em qualquer área Na igreja, no seu trabalho, nos estudos Em qualquer coisa que o Senhor colocar na sua mão E você pode todas as coisas naquele que te fortalece Inclusive, cantar bem Sim, basta estudar e ter um profissional te acompanhando Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs Eu estou muito feliz porque esse vídeo foi muito procurado Eu tenho muitos comentários aqui, diários, no meu canal referente a isso Fábio, eu tenho voz boa, eu tenho o dom pra cantar Será que eu nasci pra isso? Muitas pessoas, às vezes, desanimadas com o seu chamado Com o seu ministério Porque ouviram palavras malditas Palavras de líderes, de colegas de ministério Zombando da voz dela E isso é terrível Porque quando você ouve isso de alguém próximo Machuca Então, eu tenho muitas pessoas vindo no meu WhatsApp Me dizendo que Em alguma vez, o líder de louvor zombou delas Tirou o sarro da voz delas Algum colega de ministério tirou o sarro da voz dela E a pessoa se bloqueou Ela não consegue mais cantar Ela não consegue mais louvar E ela desanimou O ministério dela foi parado por uma meninice Por uma infantilidade de um líder Ou de alguém Algum colega de ministério Ou, às vezes, o que é pior A própria família não incentiva Tirar sarro da pessoa Ah, sua voz de taquara rachada Você é uma desafinada Ah, você não leva jeito pra isso E a primeira pergunta Que eu vou responder é que sim Quem fala, canta É simples assim, gente Quem fala Quem tem boca Quem tem língua Canta É algo fisiológico Nós fomos criados para falar E para cantar Está em nós Está embutido em nós O que eu preciso ressaltar aqui É que você precisa desenvolver isso E eu usei aqui o exemplo da minha filha E ela me enche de orgulho gospel Por quê? Porque ela está crescendo Nesse ambiente musical Ela basicamente nasceu Dentro de uma escola de música Então ela Nos intervalos das aulas Ela ia lá de sala em sala Vê ali o baixo As aulas de guitarra Bateria Então ela Ela cresceu nesse ambiente E ela tem crescido Nesse ambiente musical E eu vejo nela Um dom Eu vejo nela Uma facilidade para cantar Ponto final Porém Se a minha filha Não fizer aulas Se ela não buscar Um vocal coach Um profissional Para ajudá-la E às vezes nem vai ser eu Esse tem um detalhe Muito Muito grande nisso Às vezes Esse cara nem vai ser eu Vai ser outra pessoa de fora Mas Se ela não desenvolver Esse dom Se ela não investir Nesse dom De nada Adianta Tem uma frase Muito famosa É que se você não puder vencer Pelo talento Vença pelo teu esforço Nós temos o Messi E nós temos o Cristiano Ronaldo O Messi tem o dom Do futebol Mas chegou ali Por mérito dele Mas ele tem o talento nato O Cristiano Ronaldo não Ele é conhecido Como o robozão Do futebol Mas ele venceu Pelo seu esforço E ele não está lá à toa Ele é reconhecido Por ser um cara Esforçado E Melhor do mundo Então Existe uma grande diferença Entre Ter o dom Ter uma facilidade O que é o dom Para mim Na minha visão É apenas uma facilidade Para cantar Você tem um ouvido Que te diz Que aquele tom É aquele tom E você entra Naquele tom correto Mas tem pessoas Que não tem Essa facilidade E elas tem Algum tipo de Dificuldade auditiva Eu já fiz vídeo Aqui no canal Sobre isso O porquê você desafina E o porquê você Semitona Pode ser que a pessoa Tenha algum problema Auditivo Então ela ouve Mas não consegue Reproduzir com precisão Aquela nota E mais uma coisa Vocês acham que Eu nasci cantando? Vocês pensam que Eu já chorei cantando Em vez do médico Dar um tapinha E eu chorar Eu fiz Mãe Mãe Estou com fome Não Não foi assim Gente Eu era desafinado Eu era um cara Extremamente tímido Porque eu sou gago Se vocês não perceberam ainda Eu sou gago Eu sofri muito bullying Na escola Então Pensa só Um gago Cantando Doideira Mas é assim que Deus faz Ele pega os improváveis Aqueles que Não são Para confundir As que são Deus faz assim Ele pega coisas que não são Para confundir As que são Então Deus age dessa forma E aprova ao Senhor Me escolher Para ser hoje Um vocal coach E cuidar da voz de vocês E transmitir todo esse conhecimento Mais de 23 anos Trabalhando com música De uma forma profissional Então Eu estou dizendo Com Um conhecimento De causa Estudei muito Para chegar até aqui Mas Muitas vezes eu ouvi isso Você não leva jeito Fábio Você é muito tímido Você é Você é um desafinado Fábio Você não tem Extensão para isso Você não tem Agudos Você cantando Brian McKnight Que isso Fábio Eu ouvi isso muitas vezes Porém Eu nunca tomei Essas palavras Como verdade Absoluta Na minha vida Essa é a diferença Eu peguei aquilo E fui estudar Fui buscar conhecimento Porque se você não estudar Você não chega a lugar Nenhum Amados Eu vou deixar isso Muito claro Somente ver Os meus vídeos Aqui no canal Não é suficiente Se você não tiver Um professor Um profissional Um vocal coach Para cuidar Da sua voz E te orientar A forma correta De fazer Cada vocalize Então Por muitas vezes Tirava um sarro de mim É, Gaguinho Gaguinho cantor Esse era o meu apelido Hoje tem um nome Esse nome bonito Bullying Eu sofri muito isso Na escola, gente Quando eu tinha que apresentar Um trabalho em grupo E chegava a minha hora De falar Aquilo era desesperador Desesperador E só eu sei O que eu senti Só eu sei O quanto eu fui ferido Nessa área Porém, hoje Deus curou E eu falo disso De uma forma aberta Eu fui curado Para honra E glória Do Senhor Jesus Então Eu tinha As mesmas Dificuldades Que vocês Eu era desafinado Eu era tímido Eu não tinha Extensão vocal Eu não tinha Agudos A minha voz falhava Eu tinha muitos Erros de postura Tanto que eu fiz Um vídeo aqui Como eu cantava Há 10 anos atrás Então Se eu cheguei Até aqui Vocês também Podem chegar Não tomem como verdade As palavras negativas Que as pessoas lançam Sobre a sua vida Sempre vai ter um Sambalate E um Tobias Metendo o garfo Na sua vida No seu ministério Mas ninguém sabe O caminho que você Percorreu Para chegar até aí Ninguém sabe O caminho que eu Percorri Para chegar até aqui As cicatrizes Que eu trago em mim O tanto que eu Investi financeiramente Para chegar até aqui Estudei muito Para fazer aquilo Que eu faço E hoje ser aí Segundo as pessoas Uma referência Nesse mundo vocal Mas isso não Veio de graça A única coisa Que cai do céu De graça É chuva E quando Deus Manda ainda Então você precisa Investir em você Se você me vê agora E tem o dom Não se baseie só No seu dom Estude Busque um conhecimento Vença Para chegar Aonde ninguém chegou Você tem que fazer O que ninguém fez Minha irmã É assim que funciona E o meu propósito De vida aqui Nesse canal É tirar do meio cristão Essa mediocridade vocal Essa mediocridade musical Que existe no meio cristão De que Eu faço um sol maior E Deus recebe Deus entende Mentira do diabo Deus tem ouvidos E ele gosta de música boa Meu irmão Ele criou a música Faça o seu melhor Com excelência Porque o mundo O ímpio Está fazendo O ímpio estuda O ímpio investe O ímpio compra Os melhores instrumentos O ímpio faz aula De técnica vocal Para oferecer Lá no mundão Um show Para ganhar aplauso E um dinheiro E nós temos O galardão Temos a salvação Isso não basta E nós Empurramos com a barriga Nós somos medíocres Então o meu propósito Aqui nesse canal É que você Não seja um medíocre Não seja um mediano De que Ah, tá bom assim Deus recebe Deus entende Para com esse papinho Meu irmão Que isso aí é mentira Do diabo Estude Então se você Não tem o dom Se você é desafinado Se você não tem Voz potente Se você não tem Agudos Eu também era assim Eu também era como você Eu sou de carne e osso Como você Isso aqui não é um Chalatanismo De querer que você Compre os meus cursos Eu falo do que eu vivo E deu certo para mim Quando eu entendi Eu preciso estudar Eu preciso colocar a mão No meu bolso E investir no meu ministério Na minha ferramenta Então hoje Eu posso cuidar Da voz De pessoas Porque quem não Quem não senta Para aprender Não é digno De ficar de pé Para ensinar Então um dia Eu sentei Ouvi E aprendi E hoje Aprove ao Senhor Me trazer aqui Para abençoar A sua vida Então Não se baseie No seu dom Não se baseie No Ah eu não nasci para isso Porque alguém me disse Esse alguém Não dita as regras Sobre a sua vida Você precisa ouvir O que Deus fala Ao seu respeito Então Não se entristeça Se o seu líder Se o seu pastor Se a sua esposa Se o seu esposo Se o seu filho Se um colega de trabalho Falou que você Nunca vai cantar Não tome isso Como verdade Mas Mostre para você mesmo Que você é capaz Você pode Todas As coisas Não é apenas Algumas coisas Vocês Podem Todas As coisas Naquele Que fortalece Vocês Eu vou deixar aqui Dois vocalizes Um para mulher Um para homem De percepção Ok Eu quero que vocês gravem Esse áudio E me enviem No meu whatsapp Eu quero avaliar A voz de vocês Ok E eu quero aqui Agora neste momento Cantar uma canção Que fala muito comigo Sobre esse tema De palavras Que lançam sobre nós Mas que não são verdades Porque quem vai Determinar o curso De nossas vidas É Deus O Tudo Poderoso Nosso Pai Eu tento esquecer Aquelas lembranças Antigas Zombaram de mim Lançaram palavras Malditas Mas eu resisti Mesmo ferido Eu estou aqui Não vou me calhar Estou num deserto E vou te adorar Tento esquecer Aquelas lembranças Todas antigas Antigas Zumbaram de mim Lançaram palavras Lançaram palavras Malditas Mas eu resisti Mesmo ferido Eu estou aqui Estou aqui Não vou me calhar Estou num deserto E vou te adorar Me chamo Efraim Me chamo Efraim Deus se lembrou de mim Me chamo Efraim O tempo de Deus Hoje chegou Pra mim Me chamo Efraim Deus se lembrou De mim Me chamo Efraim O tempo de Deus Hoje chegou Pra mim O tempo de Deus Aleluia Senhor Louvado seja Teu nome Deus Hoje chegou Pra mim Aleluia Louvado seja Teu nome Deus Meu irmão Se inscreve no canal Dá aquele like Ativa o sininho Comenta aqui O que você quer ver Nos próximos vídeos Não deixa ninguém dizer Que você não pode ser Você pode Todas as coisas Naquele Que te fortalece Contato para aulas Meu curso online Nesse WhatsApp Aqui você fala comigo Eu quero te explicar Eu quero ser o seu vocal coach Quero cuidar da sua voz Estamos juntos Conte comigo Deus te abençoe Poderosamente E excelência Sempre Mint Comenta aqui E também Eu quero te responder E também Eu quero te dar Eu quero te responder Eu quero te mandar